No Teodorico Guimarães, o Galo de Dois Vizinhos recebeu a Ema pela 12ª rodada da Série Ouro. O Dois Vizinhos buscando subir na tabela e o Mariópolis em busca da primeira vitória na competição. Apesar de um primeiro tempo movimentado, o jogo ficou no 0x0. Na segunda etapa, a pressão do Galo. E na tabela de Deilton e Felipe, Deilton fez 1x0 Dois Vizinhos. A Ema buscou o empate usando o goleiro linha, mas não conseguiu passar pela defesa do Galo. Nos segundos finais, Wendel bateu para fazer o segundo, mas o tempo já tinha estourado. Final Galo de Dois Vizinhos 1, a Ema de Mariópolis 0.